Salve rapaziada, BoiB aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação a análise de um compilation muito brabo Mas antes de começar essa brincadeira, gostaria de pedir o seu like nesse vídeo e a sua inscrição no meu canal Porque, cara, hoje é o dia da doideira, mano, loucura total Pra quem tá ligado sabe que esse é o quarto vídeo do dia Por que que é o quarto vídeo do dia? Você caiu de paraquedas aqui? Porque eu tô trazendo todas as batalhas da última edição do Coliseu, que foi a edição de volta É... eu já tinha gravado uma outra batalha, a batalha da Zil WM vs Brenos, eu postei o meio dia Postei outros duas entre essa do meio dia e esse compilation de agora Lá do Coliseu, que foi Barreto e Fampa Prado e MT Tô trazendo esse compilation agora e ainda vou trazer mais duas batalhas do Coliseu Depois desse compilation, ainda hoje Então você que tá vendo esse vídeo, dá o like, se inscreve e fica pros próximos dois vídeos que vão sair Hoje não vai ter live porque eu tô gravando muito vídeo, então Não tem nem sentido, né? Eu tô fazendo live e outros vídeos passando aqui, né? Então deixa o like, se inscreve e veja todas as edição do Coliseu comigo Faça esse convite você, mano, faça esse convite você Você que vai ver as batalhas do Coliseu? Vê todas junto comigo então, mano Às vezes juntos, tem a primeira experiência aqui juntos, tá ligado? Vamos que vamos, vamos que vamos E amanhã também, amanhã vai ser Coliseu, 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 Colisão, fio Vambora Amanhã eu vou tomar vacina, hein? Então, talvez atrase um pouquinho, mas Vamos que vamos A gente não sabe se vai ter fila, né? Se eu vou reagir, vou ficar igual o Stephen Hawking, depois de tomar vacina, né? Vambora O vídeo é... Ah, eu trouxe esse compilation pra descontrair um pouco também Porque só com o Coliseu, vocês vão mandar merda, né? Então vambora O compilation é o melhor round de cada MC Vamos que vamos Sim, mano, de longas, 3, 2, 1 Melhor round do yoga Essa é essa, mas... Ah, isso é Red Bull? Eu só vou ficar no chão Você sabe que agora eu vou te explicar Falou que a batalha é nova Não é porque eu comecei agora que eu não tenho nada pra ensinar O cara tá, solta na cama Sinceramente, sabe que eu vivo na batida Isso é que é minha vida Eu comecei agora, eu sou o LAMBU Vai ver se viver dia que eu já bato na Batida Eu tô plan de pá Sinceramente, mano Você sabe que agora sempre é calma É quem me falou de Buda Eu controlo o mundo todo Que eu sou puta e tenho ele na minha palma Boa round, hein? Melhor round da Winnet. A do Winnet, no caso, né? Sempre com o fundo. O cara do drage, ele é muito burro. É boa intercalada, né, velho? Essa eu tô ligado. O que foi, parceiro? A brecha é de propósito. É muito monstro, velho. Sua avó é talarica na careca, fez implante. O que vocês querem ver? Sangue! Depois lançou degradê e ficou muito elegante. O que vocês querem ver? Sangue! Estão penetrando noventa ali, velho? Estão penetrando noventa ali, velho? O que vocês querem ver? Sim, 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 sim. Eu não vou falar que você é gordinho. Eu não vou falar da sua aparência. Quando eu rimo, eu trago e peito. Eu não faço o que todo mundo faz. Você está ferrado. É de forma que eu brinco, arrisco e te passo. Mas sabe o que eu faço isso aqui? Porque eu vou chegando tipo um assassino. Ok, ok. Sabe que eu falo até de L.A, por isso que agora, mano, eu cheguei Sabe, sou rei, às vezes é até Lucifer, mano, o diabo comanda L.A. Vai tendendo o fusão, eu fiz isso de provocação No nível tão alto, no asfalto, que vocês colocam a moral no chão Uh, 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 yeah Uuh, uh, uh, ok Só que isso aí não foi um round, né? Foram dois. Ah, meteram dois rounds aí, né? Melhor round do César. Salbite. Los European. A Chapelle. Se vai vir, né? Vamos. Melhor round do Mikezinho Nossa, realmente, arregaçou o cantinho Eu vi escondido, o Krauk Freestyle agora no Desafora Colo na aldeia toda a edição Aquele playboy não me comprou até agora Faço um freestyle aqui no PCP Chama o Krauk de dupla Eu bato nele e nem você Freestyle agora na disputa Falou de talarico? Não sou amigo de Greggs Respeita o suco de fruta Freestyle no corrói Você tá ligado, mano, que agora é o cante Que agora se dói Sabe por que o cante, mano, agora se dói Brigou com o Choice só pra defender o Krauk Por acaso agora você é advogado de playboy Na moral, é strike Ensinei pro Super Hip Hop Como que se mata o Super Hip Hype Round impecável Se foi decorado ou não, não sei Esse round foi bom Lembra daquela rima lá, foda A rima das cercas Fronteiras Eu vou intercalando e vou sem pressa O idiota fala que desde 88 tem a liberdade Então porque o povo trabalha com o que detesta E porque toda casa tem grade Tem conta que você não escuta Menina, você sabe que na vida pega a base Era cerca, não era grade Você pode fazer sim, concordar Só que o na vida pega a base, mano Pra finalizar Você fala o que quiser Você não vai pra frente Até porque na sua mente Que você tem corrente Mano, que você não é favela Eu vou falar Liberdade tem mais a ver com ser do que estar Então é ponto nisso Você entender Desculpa porque eu vim aqui Pra te convencer O beat acabou, pode crer O beat acabou, bota o terceiro Que eu acabo com você Eu vou morrer felipeiro, mano Ok Melhor round de FLP é contra o Forth Pior que MC Loma é horrorosa, né Mas vai que vai, pai Não tem que perdoar ninguém, não Eu não deixava, eu não deixava Eu não deixava Do Dudu Esse round é brabo mesmo O VK já avisou Eu faço só que render Imagina então Quando eu vou vender minha alma Hein, você pode voltar Mas sabe que Mas eu acho o round dele Amassando o Apollo melhor que isso Perfeito aquele round É que esse round é muito bom também, véi Mano, o que se importa Eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Carinha do 90 Esse ano, puta O que eu fui criar, véi Centro das batalhas Chave, mano Curti Curti muito o vídeo Achei muito legal Melhor round de FLP Já espero a parte 2, 3, 4 Trazendo outros MCs, né Agora você trouxe nesse aqui Deixa eu repetir aqui, né Yoga Vamos ver os MCs Yoga, Winich Yoga, Winich JP Yoga, Winich JP, Cesar Mikezinho 90 FLP E Dudu Boa seleção De MCs Muito legal Parte 2 Outros MCs Eu acho que o cara que edita Descartou muito já Já soltou 3DS logo de uma vez Tinha que ter soltado um por vídeo, mano É porque eu sei que o cara ama o Espírito Santo E eu não sei nem se ele cogitou fazer um melhor round de parte 2 Então pode ser que esse seja um vídeo único Mas minha sugestão Faça a parte 2, 3, 4, 5, 6 Com outros MCs agora Sem repetir os que já foram nesse Acho que foi uns 8 MCs que tiveram nesse aqui Solta um outro compilation desse Melhor round de cadernos 5 mais 8 Sei lá Enfim Com outros Não repete, mano Porque eu sei que esse O editor vai querer repetir o Dudu de novo Repetir o César É tentador Eu sei Mas não repita Faça com outros agora Pegue outros estados também Sei lá Um que eu recomendo aí O MT Pode fazer um do MT Um do Ezequ É Deixa eu ver MT Big Mike Tubarão Deixa eu ver quem mais tem aí por aí Aí pela área A gente tem também o Tá ligado no branco O Japa A gente tem o Pitbull A gente tem Ah, enfim Tem um monte de gente Você faz aí Você procura Você que vai editar o vídeo Você se vira aí Menino 100 das batalhas CDB Eu vou chamar ele de CDB Menino CDB Você procura os bagulho aí Mas, pô Legal esse vídeo Esse aqui foi um vídeo mais Pra descontrar aí Quebrar um pouco O grau aqui do Coliseu, né Pra quem tá ligado Que nem eu já disse no começo do vídeo Eu vou trazer todos os vídeos do Coliseu Durante esses dias Então Eu tô pensando em trazer Vídeo de Compilation Ainda assim Manteu o da 6, né Tentar trazer umas 5 batalhas por dia E o do Compilation As 6 pra Também nem enjoar, né Porque eu sei que tem gente Que às vezes só pode ver um vídeo Ou às vezes não gosta tanto de ver batalha Prefere Compilation Então pelo menos eu mantenho um Tô pensando aqui O que que eu faço Então esse vídeo aqui É mais um quebra-gelo Porque, né Porra, é o quarto vídeo do dia E é um preparativo, né Gente Você tá vendo esse vídeo aqui, ó Falando Ô filha da puta Cadê as outras do Coliseu? Calma, desgraçado Eu vou soltar as outras duas Daqui a pouco Daqui a uma hora Sai a outra do Coliseu E daqui a duas horas Sai o último vídeo do dia Trazendo então pra vocês 6 fucking vídeos no dia Eu reforço isso porque, gente 6 fucking vídeos, mano Quem que faz isso? Só eu faço isso, velho Não sou só eu que faço isso Além de eu tá trazendo isso Só eu que trago todos os vídeos Do Coliseu, mano Então, mano Fortalece no like aí, gente Porra, eu não precisava trazer Esse compilation aqui Tô trazendo porque eu sei Que tem gente que quer E que pede, mano Que vai sentir falta Se eu não trazer Então é pra vocês, mano É vídeo muito legal Não tenho crítica nenhuma Fazendo Que nem eu disse Só espero uma parte 2 3, 4, 5 Com outros MCs Ah, não Na verdade tem uma crítica Fazer sim Eu acho que É que é muito opinativo isso, né Mas eu não acho realmente Que foram os melhores rounds Aqui, né, velho E isso Eu falo de todos Todos os MCs Eu não acho que foram Os melhores rounds deles aqui Eu acho que foram Bons rounds Estão entre os melhores Mas pra mim Todos os MCs Eu não acho que foram Os melhores rounds deles aqui O Yoga talvez Porque o Yoga É o que eu conheço menos De todos Mas eu Pelo que o JT Me lembro assim Acho que tem alguns rounds Do Yoga até melhor Mas esse aqui O do Yoga é válido Agora, por exemplo Da Winit Acho que tem muito mais round Que pode ser explorado Mas esse é um round bom Então tá super válido É o do JP É que o do JP Na verdade O cara pôs 2 rounds Foi espertinho Ele vem e deu um round Mas não foi um round aqui lá Não foi um round aqui lá não Foi dois E esse round também Ele é um round mais de flow Alto tone É um round muito legal De vibe Então talvez o melhor round De flow Aí pode ser Mas no geral Não acho que também Seja o melhor round do JP Os do Espírito Santo Eu não vou opinar tanto Porque o cara de lá Ele tem um lance mais forte Com isso Mas eu também tenho outra percepção Do Cesar Pra mim o melhor round do Cesar Não sei se é o melhor Mas um dos melhores É aquele que ele fala A rima da carrocinha Final estadual Contra o 90 Pra mim é genial Aquele round Colocaria esse O do Mike Pode até ser O do Mike Eu acho que eu posso Ter me equivocado Em dizer que não O do Mike Eu acho que pode ser sim O melhor round dele Esse aqui Porque assim Se foi decorado ou não Eu não sei Mas que ele mastigou o Kant Ele mastigou O do 90 Assim o 90 Esse round foi genial Só que o 90 Ele tem muitos anos de batalha Deve ter algum outro round Mais foda Tipo assim Parando pra pensar Você lembra de vários momentos Que ele surrou uns MCs Tipo surrou muito Tá ligado Eu acho que É porque esse round aqui Ele é bom Mas ele fechou tipo Ah tá Eu vou te amassar no terceiro Não foi uma super fechada Sabe Deve ter algum round Que é perfeito do 90 Entendeu Então aqui Eu não acho que seja O melhor round de cada MC Eu acho que é um título Claro pra destacar Que é um round bom de cada MC Mas eu acho que é justamente Isso que eu disse Não é o melhor round de cada MC É um round bom de cada MC Tá ligado Sei que esse título É um título ruim Pro vídeo Mas Em tese É esse o vídeo Um round bom de cada MC Não é o melhor Até porque o melhor É muito difícil É muito subjetivo Do FLP Esse aqui eu posso falar Com propriedade Nem fudendo Que esse é o melhor round do FLP É assim Pra mim o melhor round Que eu já vi dele Foi o dele contra o Forf Na batalha da Norte Que assim O Forf também foi genial Só que o que o FLP Fez naquele round É aquele que ele fala Do Mizuno Claro É uma batalha Que teve mais gastação E tal Mas mano Foram rimas muito geniais Uma atrás da outra Tá ligado Foi a do Mizuno Aí teve a do Leozinho Chega de falar de Ice Teve a do Qual que foi a outra Que ele falou Da Melanina Mano Esse round do FLP É o terceiro Puta que pariu Não tem como Não tem como E o que foi o último O último foi o Dudu É o Dudu Ele tem muitos Sounds bons Um dos melhores Que eu vejo É o dele contra o Apollo Aquele lá Que ele surrou o Apollo No terceiro round Pra mim foi perfeito Aquele round Ele errou uma rima Ele quebrou em todas as voltas Fechou o round Quebrando Isso é muito mais do que Isso é uma questão de sorte Aí ele comprimenta Daquele jeito Ele toca na mão E bate de lado o ombro Assim O Apollo dá um cutuque Pra trás Pensou Caralho O Capixaba Comeu mil anos Né Aquilo lá Não tem como Enfim É só o que eu tenho a dizer Eu acho que são Todos os rounds São rounds geniais Mas não acho que seja O melhor round de cada um Mas é isso que eu tenho a dizer Espero uma parte 2 3 4 5 6 7 9 10 10 11 11 11 12 Façam de outros MCs É isso que eu tenho a dizer Tem muito mais que eu falar não Quarto vídeo do dia Vai ter mais dois vídeos ainda hoje Fica de olho Se você não viu os vídeos de hoje Vai ver também Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Bruno Balweb Tamo junto Satisfação E é nóis